a sua janela quebrou não esquenta não joga fora eu vou lhe ensinar como consertar do jeito mais fácil e original possível tem mãos um alicate um pedaço de arame aqui eu já dobei mas se for reto você doba com alicate aqui leve ao fogo esquente o arame e fure a ponta da chinela e a parte que quebrou agora vamos para a montagem então agora na hora da montagem está aqui primeiramente vai colocar o arame entre a chinela colocar passando por um lado que lá está difícil um por outro encaixou agora vamos encaixar para a segunda parte onde está o furo tudo bem prático reparem e a emenda ficou até quase imperceptível feita a parte agora vamos trocar aqui a ponta para dentro e a outra para o outro lado vamos trocar a parte imprensa para encostar ao máximo e pronto outro lado para o gofére e a chinela está pronto coloca na boleta um trabalho de trabalho e pronto e pronto chegando a 100% concluída e finalizada Ninguém nem vê Aqui vê, mas aqui tá de boa Pila de pobre